E aí, gente, só alegria, bora crochetar? Eu só vou mostrar hoje, então, agora aqui, ó, pronto o jogo de banheiro, né, quatro peças, ó, tem aqui o porta-papel, tá? Ficou assim, é um clássico, né? Então, aqui, gente, ó, como eu falei, o meu tapete do vado, da pia, ficou medindo 93 por 56, o pé do vaso ficou medindo 60 por 56 e o tampo ficou medindo 62 por 56. E o porta-papel, gente, ó, é pra um rolo de 60 metros, tá? Ó, tem florzinha no tampo só, que algumas clientes gostam só no tampo mesmo, tá, gente? E ficou assim. Eu gastei aqui, gente, um total de 1,740, quase 1,8 kg de barbante total, tá, o peso total dele ficou 1,740. Eu usei aqui, gente, rosa bebê, bordô e branco da Euro Roma, fio 8 e agulha 4, tá? Eu só trabalho com fio 8, tá, gente? Algumas pessoas me pediram pra mim tá fazendo videoaula, gente, de tapetes menores, né? Mas, gente, eu não consigo vender tapete pequeno, então eu tento trazer pra vocês somente coisas que eu realmente vendo, porque não adianta eu trazer videoaula de coisa que depois eu não vou conseguir vender, né? E também me pediram pra fazer videoaula, gente, com fio 6. Também não vendo tapete feito em fio 6, gente. Minhas clientes gostam de tapete com fio 8, tá? Ó, eles ficam, né, mais pesados, assim, fica muito bonito, né? Como dizem as clientes, é tapete com cara de tapete, tá? Não é eu que tô falando, gente, são as clientes. E ficou assim. Tem esse detalhe aqui, né, muito bonito. Caidinho pros lados. Eu vou vender, gente, o jogo com as quatro peças por R$170, tá? É o valor que eu tô fazendo aí. Esse aqui é bem grande, né, então é o preço, tá? E tem o porta-papel. Se a pessoa não quiser o porta-papel, gente, é R$150 as três peças, beleza? Então é isso, gente, até mais. Beijos!